A CIDADE NO BRASIL 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 E a hora Boas pessoal que aqui falo e também estamos com mais um vídeo Pois é mano estamos com mais um vídeo e desta vez eu estou acordado num horário normal Ok vou ser deserdado mas já mano São tipo que horas São tipo 10 e 9 oh my Jesus Não me acredito É verdade estou acordado num horário normal E sabem o Jesus Cristo está acordado também num horário normal Claro fora se acordei-me agora e tudo Mentira ele não dormiu ainda Mas pronto mas eu já dormi Basicamente estamos aqui para trazer um jogo novo ao canal que se vocês gostarem eu vou trazer série e se vocês não gostarem se eu decidi que vou vou trazer a mesma mas pronto se vocês gostarem foda-se Mas assim mano eu queria do apoio a todos vocês chegar ai mesmo aos tipo 400, 500 gostos não sei neste vídeo se vocês querem ver mais é um jogo muito, muito, mas muito épico que o Ruben Achen deu-me aqui a sugestão para trazer ao canal que se chama Ruben Esqueci-me do nome Half Dead Ah estava a ver Tu foste ver minimizar-se O que aconteceu este mês? Fevereiro Jogo de Fevereiro Bebe Jogo de Fevereiro mano Não está quentinho É aquele jogo que vocês metem as mãos na queima É assim mano quanto a configurações vocês não conseguem escolher quase nada mas isto é um jogo feito com Unity tanto estão a ver e há Porquê que isto está Ok deixa-me mudar isto aqui que isto está estúpido Começa logo que eu estou a ouvir esta música foda-se Não mano tive-me mudar a resolução Mano desculpem vocês deviam estar a ver isto um bocado WTF mas já está bom Não importa está uma resolução um bocado fanhosa no princípio não sei se ainda está assim mas não importa ok Bom vocês têm single player que ninguém quer saber disto mas que é capaz de ser divertido até para vocês se quiserem arranjar o jogo de maneira ilícita E multiplayer Este jogo é bastante barato custa 2€ na Steam aliás 1,99€ portanto vendem um caralho de uma blue laminate do CS e compram o jogo Multiplayer que é o que nos interessa Ok agora vamos criar aqui Como vocês veem tem aqui uma sala 9x9 de um gajo da Twitch que está a ganhar fama à minha pala que filho da puta Ok Criámos aqui vão dizer olha Ruben Linde outra vez Estás a ouvir? Estás a ouvir mano? Jogar dificuldade em médio a hard easy mas como nós não somos pusses não vamos jogar nisso e como nós não somos veteranos também não vamos ganhar O mapa vou deixar 5x5 dá para meterem até 9x9 é o tamanho a minha é muito maior do que 9x9 vamos ok Já está estamos a espera agora que o nosso amigo Rubenation entre Nós temos aqui um modo diagonal long só que nós não vamos fazer nada disto Nada disto porque Deixe-me ver aqui Long 10x3 Boas 5x5 Boas mano Boas mano Manos posso começar? Vai começa estou pronto Agora peraí mas não começa a abrir portas Ah sim agora vou ter muito cuidadinho Não abras nada calma não abras nada Agora o pessoal que está a ver ouvido até agora que já aguentou 2 minutos antes mais nada agradeço porque olhar para a minha cara durante 2 minutos é muito fácil Loqueza uma gostosa mano gostosona mesmo Olha aqui olha aqui olha aqui Onde é que eu vejo a mim? Eu sou um gajo ou é? Olha aí outro spin para ti Ohhhh Tirar aqui Não manos eu vou explicar como é que isto funciona em que é que consiste este jogo O Ruben foi ele que me deu a ideia que ele viu isto nos americanos sabem como é que é Ruben é muito británico British Oh my god Reporaste tudo isso viu nos americanos e depois disse que és británico Mas não importa manos Basicamente o que é que isto tem? Isto tem portas Já estão a ver Isto são portões que o objetivo é ver cold nos jogos de nós os dois dá para jogar até 4 é até 4 não é? E há 4 Sobrevive mais tempo não abres merdas e basicamente quando vocês abrem uma porta vocês têm uma sala onde pode ter armadilhas ou pode não ter nada se não tiver nada vocês têm de procurar uma sala que tenha aqui estão a ver esta escupeta aqui no meio uma merda verde aqui e vocês ganham se não encontrarem essa sala até chegar lá vocês vão ter armadilhas entre lavas, picos, bombas, gás um rodo de merdas que vocês vão falecer e vão ficar fudidos é assim cada um vai para o seu lado portanto o Ruben vai-te fudê Eu vou para o Fernando Olha eu vou morrer já não vamos checar vamos checar eu estou aqui eu nem vou entrar mas não é nada vai lá Ruben não é nada não é nada ok vai a tua vida vou aqui para o lado vou logo me fazer eu não não já estão a vir as bobas a cair corre corre eu já consegui fugir a isso fez já fez já filho oh reparem eu estou com uma sorte eu estou com uma sorte o segundo quarto assustei-me assustei-me com essa merda já morrestes ai você já morri mano vetorando o segundo quarto que eu fui também não tem nada estou com sorte e por assim tens que não tem nada primeiro quarto logo vocês podem deixar se vocês quiserem fazer um field test fazer logo assim um não tem nada este não tem nada este não tem nada vocês mandam um sapato mano é por isso que serve o sapato vocês clicam no game mandam um sapato olha picos se tiver siena o sapato fica lá preso estão a ver por exemplo isto estão a ver o sapato fica lá preso mas vocês chafam-se na boa ficam tipo a fumar uma cigarrada reparem o sapato vai que caralho acho eu o sapato vai que caralho não é Ruben yeah yeah ok eu decidiu sem nada tu ir bem tu ir bem ok vamos ver se o sapato o sapato não foi que caralho nada o sapato não foi que caralho mano ok eu consegui apanhar o sapato estás a vir? eu decidiu sem nada tu ir bem tu ir bem não 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 vamos embora vamos embora Ruben pensa que nos vai ganhar esse gajo está maluco olha não ué oh nada outra vez eu decidiu sem nada picos picos sobrevivi sobrevivi aos picos consegui voltar para trás estava a porta ainda aberta abre-te ok o problema é que vocês têm um mapa limitado 5x5 por isso é que ali aquelas partes estão vermelhas ok ah dá para ver os picos lá em baixo olha lá agora o gajo está a aguentar e a address ca puta ok bobas bobas fugiste ou agora faleceste? fugi não mas nós também já estávamos veteranos mano nós experimentámos antes de gravar isto como é óbvio ok eu já ando nas pontas ando nas pontas ui caralho olhem os picos ali mamem-me só olha o que acontece aos picos vejam não estás aqui perto não ouvir as tuas portas a abrir também estou a ouvir as tuas ta 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 porque já temos perto qual de nós irá ganhar? eu acho que já passamos uma certa posição eu perdi o meu ultimo sapato fuck mas ao menos já sei que aqui aqui não dá aqui tem bombas estou a ouvir uma merda ok 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 não tem nada my god mano está difícil encontrar o fi olha tu ai olá 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 ai atrás de ti atrás de ti corre para aqui corre para aqui estás bem vixtado as ligas vermelhas oh my god arrubando-se a fome bem isto até tem a haver com patriota mano isto é não supostamente se quiser se ganhava já se quiser se ganhava já é verdade é verdade confirmo eu vim daí não tem nada e eu vim dali do outro lado para onde tu estás ai também não tem nada pois então tu deves ter passado por algum sitio ou tu eu andei sempre nos cantos estava tudo vermelho eu também andei sempre nos cantos mas isto é 5x5 oh Ruben não é tipo o andar nos cantos não quer dizer que tinhas visto todos os sitios está uma sorte meu deus pois sim pois nós ativámos quase as armadilhas todas pois já já não existe quase armadilhas naaah há algum que vai ter armadilha de certeza olha 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 estás a morrer tu não não aaah foda-se borreste puta eu estava a ouvir o barulho e não davam os lasers de repente oh a Rubenation está a procura isto está tipo no meio de certeza naaah dread ok eu não tenho nada será que Rubenation vai conseguir vou conseguir bem pela primeira vez eu tinha conseguido vou andar sempre pelos cantos eu já consegui uma vez mas pelos cantos não é eu passei os cantos todos também então agora estou no outro canto eu passei todos os cantos já é no meio não percebes não é tipo nos cantos mas será que se for na dificuldade não dá para fugir andaste nos cantos de certeza? vou andar nos cantos depois vou para o meio estou a dizer que andei nos cantos eu andei nos cantos do outro lado este é o meu ultimo canto que estou a ir deve ser o próximo quarto veja se já está ativado e todos serão bombas já te disse que andei deixa eu espreitar ok está no meio e no meio é muito mais fudido depois entra aqui a sua conta matemática de 4 mais 4 oh fudeu fudeu está a morir imagine este nível de gasificado oh não isto é bom mas está a demorar a cair what? what the fuck? eu morri com o que? what the fuck? o que que me matou? eu não vi mano mas ok a primeira olha estava ali a filha da puta olha ali a imagem da puta não está a saber a imagem do é isto basicamente mano ali estava a help each other se calhar podemos os dois ganhar na imagem estava a dizer help each other estava a dizer dois pares de sapatos são melhores que o já foi um luto vou ajudar estou-me a cagar para ti nem eu estou-me ao puto e meio um gajo chega mesmo cagão e for para uma sala que é logo de ir para o fim então isto é que é a patrão mano nós quando estávamos a testar eu já cheguei ao fim uma vez mano já cheguei a picos vou já morrer e a porta fechou o meu também veio picos não o seu apesar que ia sobreviver eu cago-me sempre enquanto morro my dear isto é mesmo assim mano isto é o sué devagar e depois de repente eu estou tipo WTF já perdeu os sapatos? ah não tem zoom ok não tenho os dois vou aqui buscar o outro é sapato da Nike mesmo dadidas Dredd olha ele ali na boa e ele boa o sapato ali está tudo bem? está tudo bem? estou aqui no meio da lava está-se bem? mas quando tem essas cenas azuis acho que não voltam ao sítio ah já porque as cenas azuis não dá mas as cenas azuis ficam sempre lá pode encontrar os meus não sei não lá naixos não me servem os teus lol a minha gaja tem que andar a pé e é os lasers não vais? deixa eles passarem e vais buscar já apanhei o sapato Dredd ah ok eu sou muito veterano mano tu não me percebes és mesmo... ai meu deus foda-se dois sapatos capiça agora confirma-se a KLTB confirmou olha fogo mesmo foguinho ai o foguinho ai o foguinho ai o foguinho e para soar a merda o gajo tem aquela bola ali no peito aonde? eu não consigo ver isso mas foda-se pois não consegues ficar a terceira pessoa não ai será que dá não ok estás indo também atrás dos cenas ok foda-se corre mesmo corre mesmo maior não 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 pra encarar, eu quero ganhar Para librar-se Ouai, lasers, volta, volta Caralho Ia tá lá John OCVA A véi que puta Juro te assusthei, mato Porquê é que eu- Nao mano, esse tempo anda difícil 5x5 temos começado a meter 2x2 Para ser mais easy É mesmo 5x5 é que vocês imaginem um quadrado 5x5 é foda de encontrar as cenas Nunca estou nos canos pelo que estou a ver Fica fácil quando é 4 pessoas, 5x5 NOOO Que eu ganho por sempre caralho Porquê que tu ganhas sempre Ah ganhei, ganhei, não ganhaste tu Eu estou só com o doido score Ah ganhei, estava ao bidret Ah está ao bidret NÃO Você tem a chance do check the rooms Ah isso já sabemos caraças A sério Ok boa sorte amigo Check the room mas depois vem aquela merda acaba logo As bombas, eu tenho que tratar as bombas Oh não vamos ver, vais ver a explosão Vamos ver aqui ao vivo Olha a minha lasers olha ai Ok logo aqui na saída só tem um sitio para ir Este aqui não pode ter armadilhas Ou melhor pode ter na mema não é isto E tem na mema Não agora quero ver as bombas Mas agora quero ver as bombas quero ver Explodam carai putas Explodam Não deu mano Não dá para ver, dá para ver sim que nós já conseguimos ver Mas é fudido Não importa Isto não é bom abrir portas do futuro de merda Se o futuro for assim preferir ficar com as portas atuais mano Foda-se Para o final já ganhei, ganhei A sério? Brinx Ui abriu uma cena do chão, vai aquela merda de fogo Ah estava a ver mano, é que a cena do chão Que abre ao final Mas também é merda de fogo Nunca está nos cantos mano é impossível Nos cantos nunca está Nunca está Não, tentar isto deve ser random Deve ser random não A cena de fogo não vai parar Vou tentar ir lá a buscar o sapato A cena de fogo, mas a cena de fogo dá para sobreviver Está para andar-te lá a fazer brincos à volta Ok vou tentar se borrer Não! Não se passou nada Pega 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 Yes Ok Chegando ali naqueles lasers Acho que ainda tem os dois sapatos Eu também tenho os dois sapatos ainda Nada Nada Isto não tem nada Ouviu para andar pelo meio Já que disse que é o meio Lota-se Estas a dizer Também estão a andar pelo meio Já te disse que não é Ora um sapato de capiça Foda-se Cá puta Morrestes ou perdeste o sapato? Não, não Perdi um sapato Um sapato Mas perdi mas não foi aí que perdi Sorte não me está a aparecer aqueles lasers azuis que ficam com os sapatos A minha apareceu Foi aí que um dos sapatos foi capiça A minha apareceu agora aos picos mas não tinha as coisas Foda-se Nada Isto é falta de respeito Vamos embora Olhar para bobas Vai 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 explode puto Não, não, não Mas isto tem que tirar alguma Foda-se Será que tem Será que estes números Eu acho que são os mesmos números Não? CO3 SOS Não é SOS Não Andrés Foda-se outro sapato que é merda Vou bem morranda-me agora É outro sapato que é merda Vais-me morranda-me Morranda-me nunca mais vais encontrar mano Tu tens Chupou-me Filha-me-mãe O происходит Oh my god Chegámos ao fio Ah Win! Para que ganhemos uns dois, ok Dez Ellen Win os dois Deu bem-graça nós abrimos a porta um de cada lado e estava lá a cena Hahahaha What the fuck? Ah velhote mas chegámos já uma vez mano Vêem que não é impossível mas é difícil Pera 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 Agora como nós somos machos vamos aqui main menu Mete diagonal para ver como é que é Mete diagonal e vou meter no máximo Olha está aqui mais gente ver esses gays que estão Oh mano já estou a chamar aqui subos aqui para o jogo Oh mano Create Foda-se Vou criar foda-se pode ser o nome da sala Foda-se 1,2,3 rapaz Estás a ver Ruben? Ok então apareceu Não vai lá diagonal está tudo Ok Entra Ruben Entra Rubenation 1,2,3 1,2,3 Vamos morrer mesmo Foda-se Diagonal qual é a diferença tudo igual Tudo igual Tudo igual Dread Ora está aqui o fim já boy Ok não é nada vou vou atrás de ti Vai-te foder oh Ruben Salva-me Para quieto oh boy Ok aqui também não tem nada Ah é picos Foda-se 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 Gostei desse nível de desespero Por isso é que eu espero sempre um bocado Porque aquilo lá as vezes os picos não se vê Parece que é a minha vida que está em risco Ok Não não mas já estamos muito bosses a fazer isto Já estamos e os tu gays da que nada vai a competitivos Olha as bombas Vem bomba Olha a bomba E ali há outras olham Olha mais Sarda Eu não percebi qual é que é o diagonal Mas pronto Ves mano já te disse que isto tem algum sentido os números Deve ser o diagonal Ah merida puta é o fogo é o fogo mano Eu vou abrir aquela merda ao sair do chão Não é o fogo Juro-te que eu fui lá à beira mano Olha Laser Louco Ah mandaste a ver o sapato Agora veste a ver os dois às percussões Não não eu já apanhei Mas eu tenho que vender o apanho de logo como tu tens a ver És um pussy PUSSY Caralho O fogo está sempre O fogo está sempre Que merda Eu vou tentar passar o fogo Ouviste mano Ok maninho mas não Pera aí NÃO NÃO VEIS A PORTA Abre o caralho da porta ó PUTA Ok para outra vez Abre Espeto no chão Abre de sesamo Ok Ah Mas isto é uma estupidez NÃO É PICOS AQUI O meu também é Picos que saiu agora Não é isso eu estou entre o fogo mano Não consigo que abro uma porta e tenho essa barmadeira em todas Boas A portinha se aberta era aos meus picos Foda-se Estás a ver o meu fogo Ia ia Já fechou Não mano mas 5x5 é fudido Dread Deu 9x9 olha perdi o meu sapato 9x9 exato NÃO 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 Ahhhh Ahhhh uuuuh Tu vê os picos que cativaste? Cativei e fiquei lá em baixo, não me cortaram as unhas Foda-se, olha afinal um gacho não morre na porta Eu fiquei a ficar-se encravado agora Foda-se, um sapato que caralho Aquela merda azul, também aquilo é a pior cena de sempre Olha vou ver as cenas arrebentar Oh grande cena, aparece fumo Que bosta Que bosta mano Nonono, nem tenho nem de encontrar aquilo, o robo não é uma merda ok, não aconteceu nada Olha Alí só voou, mas baaaam Isto dado-lhas a jogar o 9x9 deve ser quase impossível Ora então temes fechado muito picos Nuuuam, amigos Consegui, consegui Ainda consegui buscar um sapato O problema é que depois dei com aquela cena do w shiny e dei buscar o sapato estas a vedere, mano? Foda-se, sou de sapato na merda You trained thirty traps Que cena é fixe, já vi? Ah, pensava que era o final, é o fogo, fodeu. Olha, olha, está a sair uma coisa lá do meio. Foda-se para a puta que o pariu, mano. Vai mais é fazer churrasco para casa, André. Vai rápido, abre, abre. Ok, laser, aqui está laser, mano. Vou tentar passar pelo fogo, laser é mais foda, não é? Isto é mesmo grande, puto, what the fuck? Estão 9x9, Dredd? Ok, acho que não tem nada, não tem nada. Não, não, mas está... Não tem nada aqui, ok. Nice, nice. Isto é um jogo mesmo de pánico, Dredd. Put... É, 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 é de tensão o jogo, admita-me. E, afim, há um filme que é igual a isto, cara. Tem três filmes. Um, dois e três. Foda-se, outra vez o fogo, mano. Se eu passei merdas, tu não estás a ver a minha cara de... Deve ser o meu sapato, estás a perder o meu sapato. Outra vez, fogo outra vez. Ah pá pá, puta que pariu, mano. Eu fico com uma cara de semifelicidade e depois aparece-me sempre o caralho do fogo. Olha, eu perdi o sapato, foda-me, já não tenho sapatos. Nenhum, mas já não tenho sapatos. O negócio aqui não tem nada. Nice. Mas o gajo está tipo num canto. Ui, 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 ui. O que é isso a abrir? Proeza, you found 30 traps. Ok. Também joga-me isto. What the fuck, mano? Agora, agora se morrer, morri. Mas veja, isto tem D07. Isto tem alguma coisa, mano. Por isso é que é, como eu te digo, estes números têm alguma coisa a ver. Oh, L03. Scout, agora recebi a Proeza Scout. O que é que é Scout? Acabamos de ir para explorar muito. Não, não. Onde é que tem lasers? É à tobeira? Não, é que é a minha. Bobas. Ok. Vocês também têm de ouvir, manos. Porque por exemplo, os lasers às vezes não aparecem logo. Estão com uma sorte quando aparecerem as cinzas às vezes aí que estamos fodidos. Eu já perdi todos os sapatos. Acabou. Acabou. Olha, apareceu. Acabou para mim. Apareceu para mim, dá-me aí. Puta que pariu isto, mano. Não, 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 não. Impossível. Vamos ser cortado ao meio, estás-me a ver? Não, ainda não morri. A minha cena é o fumo demorar a morrer. Olha, morri agora. Não! Não! Quando eu morri apareceu que eu tinha sapatos chegando a fail. Mas bem, manos. É basicamente isto. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Espero também que vocês apoiem. Deixem o vosso megagosto, manos. Para trazer mais vídeos disto. Eu acho este jogo simplesmente épico, divertido. e nada até para jogar em livestreams e tutéis muito fixe já sabem o que é que têm a fazer? Deixem-me o meu boss mega gosto, favorito e fiquei com mais coque que o Ruben Ruben tão uma merda e mostra a sala de onde tu morrestes se reparas mano dia 6, dia não sei quantos e tal mas é basicamente isso já sabem, like e favorito, partidem com os vossos amigos subscrevam-se no canal se não estão subscritos e ao Ruben desperte as pessoas like a seguir nesse vídeo e até à próxima até à próxima e voa oh mano